E aí beleza mais um vídeo aqui gente nossa cara não sabe eu alegria que eu tô aqui pessoal não ia contar para ninguém não mas acabei soltando aqui e contando o meu canal foi monetizado graças a Deus agora vou ter que ter cuidado né para o YouTube não não é tirar minha modificação gente agora os cuidados é muito mais do que antes graças a Deus entrou na análise e depois voltou de novo foi de novo foi primeira etapa segunda e terceira etapa gente eu fiquei um pé dentro do fora pensando que ia ser como é que diz é desaprovado mas fui aprovado galera valeu pessoal valeu mesmo galera só curte aí pessoal comente aí nesse vídeo aí galera e que você também possa monetizar o seu canal né vocês que estão aí também lutando correndo atrás fazendo vídeos e vídeos todos os dias e ainda não monetizou mas pode ter certeza que vocês vão monetizar galera pode ter certeza valeu então pessoal se inscreva galera galera comente compartilhe curta esse vídeo aí galera passa para as pessoas que estão aí também desanimado não deixa não deixe o vídeo é não deixa o canal cair não deixa o canal não deixa ficar esquecido lá não galera grave vídeo conteúdo onde seja qual conteúdo que você seja mas que seja o seu conteúdo que grava um vídeo do seu trabalho grava um vídeo da sua do seu local da sua casa mas vai gravando né sistema ótimo então galera para gravar vídeo para você ganhar muitos inscritos é no short também pessoal e aqui também graças a deus o youtube já tá entregando meus vídeos tava bem pouquinho a visualização estava quase zerando mas foi indo foi indo foi aumentando as horas já tem quase dois anos que eu tenho esse canal já tô com quase dois mil seguidores que depois de muito tempo galera mas graças a deus ó top top meus sonhos está realizando e quero que vocês também realiza os seus sonhos se deus assim que deus permitir que você esteja trabalhando de uma forma decente de uma forma por amor não por por dizer que tá trabalhando mas que você poste vídeo por amor carinho e convidando as pessoas participarem com os seus vídeos também pessoal é para curtir seus vídeos para curtir seus conteúdos e assim vai galera faz igual eu pessoal todos os dias eu gravo um vídeo todos os dias eu tô aí na batalha na luta e é isso aí uma palavra animadora para quem tá aí desanimado para quem tá aí triste com seu canal lá no fundo do poço e tá com quase quase terminando quase desistindo não desista pessoal eu tava até querendo apagar todos os vídeos e e parar com tudo aí minha esposa falou não continue não deixa não eu já ia vender até o canal tava comigo inscrito não tava dando nada parado pensei em vender aí achei um valor e eu fui e fui e falei não vou vender não eu vou persistir aí me veio não vou desanimar não não vou fazer causa para nada que tem gente aí pessoal só quer ver sua a a sua derrota não quer ver o seu a sua a sua a sua vitória mas a gente como você é persistente você vai conseguir não desista são aí galera então aí não desista preciso tá bom pessoal só isso que ele falar clica da like compartilhe comente e e faça o que eu tô pedindo galera não desista não desista que tem gente aí que tá louco para ver sua 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 derrota então não desista tá bom pessoal é só isso que eu faço para você não desista lembra que tem Deus que Deus é um Deus de todo poderoso é um Deus que não deixa você passar por necessidade é um Deus que deixa ninguém passar é perrengue a gente pode passar mas Deus tá ali não faz o seu sonho é esse você vai continuar com o seu sonho é isso aí galera vamos que vamos só isso valeu só isso que eu tenho para falar e agradecido aqui por causa de tudo por tudo por tudo que Deus possa estar no comando e que continue crescendo cada dia tá bom pessoal valeu é isso aí